Tô louco, tô louco, tô louco. Você tá bem? Tô. Tu tá bem? Tô? Bem. Então tá bom. Alô? O que tá acontecendo? Alô? O que tá acontecendo aqui? O que que é isso, minha família? A galera tá mais perdida ali do que o coitado do Lord Sam. Não, eu quero metadinha. Só metade do que o Tobogo tomou aí, só pra terminar o fim de semana bem. Mano, o Drake, alma do Drake falando do jogo aqui agora, né? Tchau. 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 Tchau.